O Vinicius Sousa vem bonito pressionando o Gui Duarte, uma vez já jogou por dentro ali, Gui Duarte vem tentando defender, nos dois para a última cúmula, vamos ver se o Vinicius Sousa vai tentar, fez um X ali por dentro, vai tentar botar pressão agora no carro, o Vinicius Sousa que vem com um laço de 3% da corrida anterior, que ele foi o vitorioso, se eu não me engano, da corrida anterior, Gui Duarte também tem algum laço, mas eu acredito que seja menos de 3%, o Vinicius Sousa vem pressionando, vai jogar por dentro, Gui Duarte tendo um traçado defensivo, nos dois, teve um pequeno toque sem dano, e o Vinicius Sousa vem para ultrapassar, tenta o Gui Duarte fazer um X, agora as duas curvas, outra vez, as duas curvas para dentro, vamos ver se o Gui Duarte vai jogar por dentro, e o Vinicius Sousa ganha a segunda colocação. Ainda na etapa passada, o João era um truque solitário, e agora... Palão, 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 desculpa, que derrubi, Ronaldão. Pá, grau, tranquilo, namorado. Parece que já roubou o carro e já retomou aí a corrida, namorado. O Vinicius Sousa assumiu a primeira posição, ela vendo lá o problema lá atrás, não conseguiu pegar essa ultrapassagem, o que me chamou a atenção na hora foi o problema, não foi, vou tentar passar por você. Agora o Kazuta, minha galera, começa a parar nos botes, e o Mesaque falou assim, rapaz, já que deu certo que o Valeu Olho de Pantos começou a dar problema, eu vou falar que eu vou ganhar o Fockepitch no sorteio, quem sabe, nada é impossível para aqueles que creem, você acredita, fica torcendo aí, que pode ser seu Fockepitch, pode ser seu Fockepitch. Foi no limite, Alisa Mora, o Léo Witzel, eu consigo passar o João Filho, rapaz, foi uma fina que ele tirou ali na hora dos botes, mas o Léo Witzel agora vem com bastante combustível, ele vai poder acelerar aí, mas... O Wilson, 13º trocadouro, a galera já vem aqui, a corrida promete hoje, hein, Ek? Promete demais, e olha o Lion já passando aí, o Juliano. O Juliano aí já disputando com o Lion. Uma pista, uma pista bastante delicada, e pega pra capalha do Juliano com o Lion. E vem o Vini Souza com uma ótima torrida também na segunda colocação. E vem aí o Black, Black Soldier, terceiro lugar. O participação do Brocador, o Lion sexto. Miguel Alto quinto, sexto, Maurílio Brandão, o Angel bateu ali no paredão, o Lion passou. Tchau, 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 tchau.